Olá, fã de esporte! De volta para esse segundo tempo do programa Gira Esportivo e hoje, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024, Dia das Mulheres, Edê Barbosa. Dia das Mulheres, elas que nos dão a maior audiência nesta terça-feira. Abraço para todas elas que estão acompanhando e, claro, você também que está ligado no Giro Esportivo, não conseguiu acompanhar o primeiro tempo, perdeu, chegou agora, é fácil. É só acessar o nosso canal Giro Esportivo Capsaba no YouTube, acesse o canal, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações e, claro, acompanhar todas as matérias, os nossos programas, tudo na íntegra, canal Giro Esportivo Capsaba no YouTube. E para começar esse segundo tempo, a entrevista com o doutor Gabriel de Carvalho Costa, que falou sobre um grande evento CDDD. Confira! Amigos fãs de esportes, estamos na sede da Loas Esporte, uma das maiores lojas de material esportivo da América Latina. E hoje nós estamos recebendo o doutor Gabriel Carvalho, ele que representa a OAB no Espírito Santo e, recentemente, teve um evento maravilhoso que eles organizaram. Que evento foi esse, doutor Gabriel? É isso mesmo, Márcio. Nós tivemos um evento que foi o CDDD, que foi o dia da Comissão de Direito Desportivo da OAB do Espírito Santo. Nele, nós trouxemos para o Estado nomes de renome nacional da área do direito desportivo para poder falar de vários assuntos, como manipulação de resultados, que está em voga. Nós falamos também sobre a lei geral do esporte, como direito do treinador, direito de atleta, direitos trabalhistas, o que tiraram dos atletas, o que deram para os atletas, como ficam os clubes, direito de imagem. Então, a gente falou muita coisa importante sobre o esporte. E é importante, porque isso, aumentando o direito desportivo, nós fazemos com que o esporte do Espírito Santo cresça também. Nós só tivemos coisas boas. Sabe por quê? Porque, coletando informações, nós podemos qualificar todos os advogados que estão aqui e, para eles, colocar como direito desportivo uma ferramenta para a melhoria do esporte em si, para todos aqueles que são partícipes do esporte. Como falamos sobre Sociedade Anônima do Futebol, vamos aprimorar, estamos vendo vários clubes se tornando. Então, é importante discutir essas questões. E, principalmente, sobre os nossos atletas também. Todo direito para eles precisa ser empregado e a gente precisa se atualizar. E fazendo essa ferramenta, esse evento, é muito importante para a gente sempre avançar nessa discussão e qualificação do direito desportivo aqui no Estado do Espírito Santo. Sua avaliação foi nota 10, então, o evento? Foi nota 10, porque o que nós colhemos, plantamos desde 2019, desde quando eu estou à frente da Comissão de Direito Esportivo, um crescimento da área. E isso nós pudemos ver no evento, que tiveram mais de 80 participantes. Então, isso é muito importante, que nós conseguimos atrair pessoas interessadas para saber cada vez mais sobre essa área do direito. O Éder Barbosa, é bacana, né? O AB, a CAIS, o Dr. Gabriel, fazer eventos como esse. Grande sucesso. Não, ação excelente, bacana demais. Reunindo toda a turma, aliás, o dia inteirinho com várias ações, recriação, né? A galera passa o ano todo trabalhando, nada melhor que ter um dia excelente para se reunir, para se divertir. E acabou tudo lá no Kleber Andrade, foi bacana demais. Agora é hora da pizza. Pizzaria Tio Pedro, confira essa dica. Na pizzaria Tio Pedro, você tem uma explosão de sabores, com ingredientes frescos e o preparo mais do que especial. Aonde você alimenta corpo e alma, pizzas tradicionais, especiais, nobres, fitness e muito mais. Faça seu pedido pelo telefone 33283795 ou no WhatsApp 992853134. Não se esqueça de fidelizar o aplicativo Tio Pedro, rolando vouch para aniversário e grandes promoções. Pizzaria Tio Pedro. E o Giro Esportivo teve com a grande promessa do vôlei de Praia Capixaba. E o palco foi a Loja Los Esports, uma das maiores da América Latina. Confira. E eu vou bater um papo com ele e saber dele. Vinícius, quando nasceu essa paixão pelo vôlei? Ah, eu acho que desde quando eu tinha 12 anos, eu já comecei a gostar do vôlei. Primeiro comecei no vôlei de quadra, já na minha escola, no Marista. E aí depois eu fui migrando para a Aeste, já no Clube Aeste, na quadra. Aí veio a pandemia, entendeu? Aí deu aquela parada e aí quando voltou, a gente voltou com tudo e eu voltei para a praia. E aí eu me descobri ainda mais na praia, comecei a amar cada vez mais esse esporte. Essa busca da evolução pessoal, do dia a dia, do trabalho duro. De cada vez estar buscando mais. E aí essa paixão foi cada vez aumentando mais. E agora a gente já está conseguindo rodar o circuito do Brasil, do Brasil, do vôlei de praia. Atleta é 24 horas, todos os dias da semana, todos os dias do ano. A alimentação, faço dieta, fomei a nutricionista, fica a menção, a Júlia Carolina. Ela é maravilhosa, dieta, treino, academia, parte física. Então é uma rotina muito regrada, muito difícil, mas que a gente faz buscando nossos objetivos, sabe? Então, hoje em dia eu estou rodando as etapas do Sub-21, brasileiro, e a do adulto também. E também os campeonatos interclubs, né? E aí essas etapas vão acontecendo mês a mês, então basicamente cada mês a gente está em um estado diferente. Aí a gente vai para o Sul, depois para o Centro-Oeste, aqui no Sudeste, vai para o Norte, vai para o Nordeste. E a gente vai disputando as etapas quando elas vêm. Esporte olímpico, né? Vôlei de praia. Pois é, isso exatamente. E se Deus quiser, um dia a gente vai estar lá, vai estar lá representando o nosso país nas Olimpíadas. Dá para dormir com essa bola debaixo do braço, Vinícius? Dá, todo dia a gente dorme com ela, dorme sonhando e acordando com ela. Agradecer o apoio do Clube Aeste, né? Que a gente representa eles nas competições nacionais. E também agradecer a minha nutricionista, Júlia Carolina, com o seu instituto, que são muito importantes na nossa preparação, aí, visando nossos objetivos. E como é que é esse projeto lá na Aeste? Esse projeto está muito incrível esse ano, a gente está tendo uma preparação bem intensa lá, que a gente está fazendo todo o trabalho com bola lá, trabalho físico, eles estão assessorando a gente, questão de médico, questão de fisioterapeuta, entende? Então a gente está tendo todo o preparo físico e cuidado dos especialistas, né? Do esporte lá dentro. E está sendo muito bacana para a nossa evolução a longo prazo. Ah, eu quero agradecer a todo mundo que apoia o nosso esporte, agradecer a minha família que está sempre apoiando, a todo mundo que apoia, ao meu tio Gerson também, que me ajudou, sempre está ajudando. É uma promessa esse garoto, Éder? Ou é uma realidade? Já é realidade do vôlei de praia no Espírito Santo, uma das grandes promessas para o vôlei de praia brasileiro, Vinícius Grandalhão, da altura dos grandes craques, né? Fábio Luiz, Emanuel, Alisson, está aí mais uma grande promessa. Éder, nós estivemos na Enseada do Soar, num café da manhã maravilhoso, promovido pela Dumotos, com motociclistas capixabas. Confira. Fã de esportes, um café da manhã marcou o sábado na Enseada em Vitória, onde viemos apresentar a Dumotos, onde você encontra emoção, adrenalina e várias novidades. A Dumotos sempre de portas abertas. Sim, sempre esteve e sempre estará para receber nossos clientes, nossos amigos, nesse lugar maravilhoso que eu considero aqui. O Du, a galera está falando sobre adrenalina, sobre vida, e aqui você encontra tudo isso. Exatamente. Encontra, inclusive, nos modelos novos, na Z400, na Versys 1000, que é um modelo sensacional da linha 2024. O Du, aquele cara que quer adrenalina mesmo, ele pode conhecer a Dumotos? Fala pra gente. De segunda a sábado, nos horários comerciais, pode aparecer aqui, tomar um café, conhecer as motos, conhecer a oficina. Du, falar em orçamento aqui, o cara compra a moto e tem assistência também, né? Sim, tem assistência. Nós temos garantia da fábrica, tudo certinho. Du, qual a mensagem que você deixa para o fã de esporte, aquele cara que quer ter uma adrenalina, que quer possuir uma Cavazak? Acelera a vitória! Muitas novidades, né, Luiz? Sim, nesse mês de fevereiro agora, começamos o ano bem, já estamos com as bonificações muito boas para toda a linha Cavazak e zero quilômetro. E temos seminovas também, tá, pessoal? Muitas motos Cavazak seminovas. A gente sempre faz todo sábado, café da manhã, que a gente espera amigos e clientes. A gente acha muito importante essa interação, né? A questão do pós-venda, reunir as pessoas e para um bate-papo. Luiz, aproveita, passa o telefone e endereço de quem quer viver emoção e adrenalina. Nós somos a do Motos Cavazak, estamos na rua Odete Braga Furtado, número 125, em Seada, sua vitória, Espírito Santo. O nosso telefone é o 3222-3333. Vem pra cá! Moto é aquela desde criança, né? Quando a gente começa a andar de bicicleta, a gente já começa a arrepiar e quando a gente pode, a gente compra a moto e não larga nunca mais. Já tentei ficar sem moto, mas não consegui nem um mês ficar sem. E essa loja maravilhosa da do Motos aqui oferece para vocês as opções? E o atendimento aqui é excelente, as motos então nem se fala, né? A Cavazak é garantia, confiança, a moto é excelente. Eu adoro, é uma aventura, é uma liberdade que a gente sente, é maravilhoso. Andar de moto é tudo. Lugar de mulher, aonde ela quiser, é essa a frase? Exatamente, aonde ela quiser. Qualquer é, na Mil, é na 650, é o que vai, é no Carona. Então, aonde ela quiser, ela vai estar. A loja é muito boa, meu marido está sempre aqui e a gente está sempre acompanhando, né? Vendo as novidades, acompanhando nos eventos, a loja de vocês também. É top! Porque aqui é um ambiente saudável, máquinas fantásticas, amigos perfeitos. Um café da manhã maravilhoso, então é tudo de bom estar aqui na do Motos. Eu tenho essa paixão desde 14 anos, que eu ando de motocicleta. E os meus filhos me acompanham nessa paixão. Então, eles andam de moto também desde pequeno. E a paixão pela Cavazak, essa é inexplicável. É um produto maravilhoso, então, lindo, é natural que se apaixone. Para você que quer paixão, produto de qualidade, adrenalina, venha para a Cavazak, venha para a do Motos, porque aqui você vai encontrar tudo isso e, além de mais amigos do dia a dia. Parabéns, do Motos, e a todos os envolvidos nesse grande evento. Parabéns, Lulu Casagrande. E essa turma realmente está de parabéns, né, Edu? Turma de parabéns, né, o motociclismo, a adrenalina, a emoção, turma boa, esporte radical. Bacana demais estar com essa turma, bacana demais. Do Motos, está de parabéns. E ele que não perde um jogo no estádio Salvador Costa do Vitória. Ele acompanha sempre, está apoiando também o Vitória. É bom demais ter essas pessoas ligadas ao futebol, que querem o bem do futebol no Espírito Santo. Parabéns, do Motos. É, De Barbosa, você tem mais um destaque ainda, né, Éder? Pois é, Márcio Laporte, quero mandar um abraço aqui à comunidade de Vista da Serra. O carnaval vem aí, dia 13 de fevereiro. Atenção, hein, Éder Barbosa, representando o Giro Esportivo da Band. Vamos marcar a presença. Carnaval em Vista da Serra na comunidade pela primeira vez, com o trio elétrico e o Bloco das Piranhas Folia 2024. Pela primeira vez na comunidade, organizado pelo Corinthians de Vista da Serra 1, presidente Nelson, aquele abraço e apoio total do diretor de esporte, cultura e lazer da Prefeitura Municipal da Serra, Antônio Carlos Otunico. Então, todo mundo convidado, todo mundo lá, estarei lá agitando a galera, animando todo mundo. Vai ser uma alegria daquele jeito, 100%. Concentração no Bar do Nelson, às 15h, todo mundo marcando presença em Vista da Serra. Valeu demais. É isso aí, vamos ficando por aqui, chegando a mais um ponto final do Giro Esportivo, Éder Barbosa e as suas considerações. Exatamente, terminando nesta terça-feira, desejando a todos uma excelente tarde. Deixa eu mandar aqui um abraço também especial para o meu tio, está completando aniversário hoje, acompanha o Giro Esportivo, ligado sempre aos sábados e na terça-feira, João Soares. Grande abraço para você, parabéns, saúde, prosperidade, que Deus abençoe a sua vida, feliz aniversário. A todos, um grande abraço, excelente tarde e viva o esporte! Valeu, Éder Barbosa! E no oferecimento de VP Solar, Los Esportes, do Motos, IP Trans Transportadora e Mel Frutas, este foi o Giro Esportivo de hoje. Para você de casa, forte abraço e viva o esporte! Música Música Música